Low point Zélio está na casa DZ O fim de tarde o céu laranja A bira mais ela de canga Ouvindo desde na boombox Hoje é seu dia de sorte O fim de tarde o céu laranja A bira mais ela de canga Ouvindo desde na boombox Hoje é seu dia de sorte E boli mais um Pra equilibrar com o universo Fazer pisar ele fala que te amo em verso O seu sorriso me deixa sem estrutura Fazer malandro que quase perde a postura Linda 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 E de avião Vou te levar pra Califórnia Tomar champanhe vendo você de longe Vou te buscar de quadriciclo Pelo na porta Vou ser feliz e eu na cena I'm smoking weed Linda Linda O fim de tarde o céu laranja A bira mais ela de canga Ouvindo desde na boombox Hoje é seu dia de sorte O fim de tarde o céu laranja A bira mais ela de canga Ouvindo desde na boombox Hoje é seu dia Yeah Bolei mais um pra equilibrar com o universo Fazer freestyle fala que eu te amo em verso O seu sorriso me deixa sem estrutura Fazer malandro que quase perde a postura Linda Linda Ainda 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 Salve desejo Ainda Linda Ainda 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 De avião vou te levar pra Califórnia Tomar champanhe vendo você de lingerie Vou te buscar de quadro e círculo na porta Você é feliz e eu nasci na smoke, eu ir De avião vou te levar pra Califórnia Não macha pra ver no voce de lingerie Vou te buscar de quadro e círculo na porta É o DZ, conexão São Paulo, RJ, Brasil DZ é foda, caralho, me deu a 10 e afasta Ainda, bebê Ainda, bebê